Olá! O que sua frequência cardíaca fala sobre você? Tenho certeza que você sabe que é importante manter um coração saudável. Mas talvez você não saiba que com uma simples medida de frequência cardíaca, que leva de 15 a 30 segundos, podemos ter uma noção da saúde do seu coração. Nesse vídeo eu vou falar sobre frequência cardíaca, qual a frequência cardíaca normal, qual a frequência cardíaca máxima, como medir a frequência cardíaca da maneira correta, quais fatores podem influenciar na sua frequência cardíaca, e se sua frequência cardíaca estiver muito alta ou muito baixa, o que fazer? Essa e outras dúvidas eu vou responder aqui. Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí! E me conta, qual a sua frequência cardíaca em repouso? Afira aí e me diga! De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Qual a frequência cardíaca normal? Quantas vezes nosso coração bate por minuto? Você sabe a resposta? A frequência cardíaca normal varia em repouso de 50 a 100 batimentos por minuto. Isso no Brasil, 50 a 100 batimentos. No mundo, entre 60 e 100 batimentos. Nós brasileiros somos um pouco mais bradicárdicos que a média. Geralmente, uma frequência cardíaca mais baixa em repouso reflete que a sua função cardíaca é mais eficiente ou você tem um melhor condicionamento cardiovascular. Você é atleta ou já foi atleta. Eu tenho pacientes atletas de elite cujo batimento fica abaixo de 40 por minuto sem nenhum problema cardíaco. Mas se uma pessoa que não é atleta, velhinho e chega com 38 batimentos por minuto, a frequência cardíaca se queixando de tontura, falta de ar, provavelmente ela está precisando de marcar passo cardíaco ou está tomando algum remédio que está causando isso. Então, a frequência cardíaca é um sinal vital que reflete a saúde do seu coração ou um potencial problema de saúde. Agora, se sua frequência cardíaca em repouso estiver acima de 100 batimentos por minuto, pode refletir seu grau de ansiedade, você está muito estressado, ou você está ingerindo muito café, muita cafeína, não dormiu direito porque a falta de sono aumenta a adrenalina, ou você está com alguma doença como infecção, embolia pulmonar, hipertireoidismo, frequência cardíaca descompensada. Então, a frequência cardíaca pode ser afetada por vários fatores como estresse, ansiedade, hormônios, medicação e quão fisicamente ativo você é. A frequência cardíaca é um parâmetro que varia muito ao longo do dia. O nosso coração não bate com a regularidade de um relógio. Ele acelera e desacelera dependendo da sua necessidade de oxigênio ou por causa do seu sistema nervoso. Por isso, sua frequência cardíaca vai variar durante o dia. Pela manhã, quando você está tranquilo, pode estar próximo de 60. Mas se você estiver atrasado, vai chegar a 100, 110. Isso é normal. Agora, uma frequência cardíaca em repouso sempre alta, você vai medir e está a 120 batimentos por minuto. Ou sempre baixa, abaixo de 50 batimentos por minuto, está sinalizando algo. Quando sua frequência cardíaca em repouso está acima de 100 batimentos por minuto, chamamos de taquicardia. E quando sua frequência cardíaca em repouso está abaixo de 60 ou 50 batimentos no Brasil, chamamos de bradicardia. Quais os outros fatores podem influenciar na sua frequência cardíaca? Idade Um bebê tem batimentos cardíacos muito altos e um idoso, normalmente, mais baixos. Então, com a idade, nossos batimentos tendem a baixar. Níveis de condicionamento físico e atividade física. Quanto mais condicionado for, quanto mais atleta você for, menor os batimentos. Ser fumante, que aumenta os batimentos cardíacos. Ter doença cardiovascular, principalmente se não for tratado ou estiver descompensado. Normalmente, a frequência cardíaca fica mais alta. Temperatura, se estiver muito frio, a frequência cardíaca aumenta. E também aumenta o risco de arritmias e ataques cardíacos. Também, se você pode ter febre, também a frequência cardíaca aumenta. Emoções, se estiver muito estressado, vai ficar com frequência cardíaca mais alta. Se for muito calmo, sua frequência cardíaca fica mais baixa. Tamanho do corpo. Se você for obeso, sua frequência cardíaca vai estar mais alta. Medicamentos. Alguns remédios podem acelerar os batimentos e outros podem reduzir sua frequência cardíaca. E como medir sua frequência cardíaca da forma correta? Tudo que você vai precisar é de um relógio. Existem vários lugares no corpo onde as artérias estão muito próximas da pele. Então fica mais fácil de se sentir. Os dois lugares mais fáceis de sentir são aqui no pescoço ou no pulso. Você pode colocar o indicador e o terceiro dedo no lado da traqueia. Ou se achar mais fácil, coloque os dois dedos entre o osso e o tendão sobre a artéria radial, localizado ao lado do polegar. Quando você estiver sentindo o pulso, coloque seu relógio e marque 15 segundos. E multiplique o número que você encontrou por 4. Por exemplo, sentiu 20 vezes em 15 segundos. 20 vezes 4 é 80. Qualquer uma das duas medidas é válida. Por que é importante saber a frequência cardíaca em repouso? Um estudo do WHI de 2010 com quase 130 mil mulheres na pós-menopausa indicou que uma frequência cardíaca em repouso na extremidade inferior, ou seja, mais próximo de 60 batimentos por minuto, pode oferecer alguma proteção contra ataques cardíacos. Aquelas que tinham frequência cardíaca em repouso maiores que 76 batimentos por minuto, possuíam 26% mais chances de ter um ataque cardíaco ou morrer do que aquelas com frequência cardíaca em repouso de 62 batimentos ou menos. E fui medir aqui, minha frequência cardíaca em repouso é 80. E agora, em primeiro lugar, é normal. Então, relaxa. Que nem eu falei, você pode ter tomado muito café, ser mais estressada, dormiu mal, mas se você quiser baixar a frequência cardíaca de repouso, tem que fazer exercício e se estiver acima de peso, tem que perder peso. Se você iniciar um programa de exercícios, você pode esperar diminuir sua frequência cardíaca em repouso em até 1 batimento por minuto a cada semana que você treina. E essa redução normalmente atinge um platô até 10 a 12 batimentos. Mas se você estava sedentário e agora adorou fazer exercício e virou um rato da academia, você pode virar até bradicárdio. Se mesmo fazendo exercício físico você não conseguiu, você deve parar de fumar, porque a nicotina é estimulante. Eu acho que você deve parar de fumar até mesmo antes de começar com exercício físico, porque vai te deixar mais motivado, mais animado. Não exagere na bebida, porque o álcool em excesso aumenta a frequência cardíaca e aumenta seu risco de arritmias. E converse com seu médico sobre alguns remédios, por exemplo, remédios para TDAH, depressão, perda de peso, alergias podem aumentar sua frequência cardíaca em repouso. Qual a sua frequência cardíaca máxima? Você sabe? A conta é simples, 220 menos a sua idade. 220, eu tenho 44 anos, a minha frequência cardíaca máxima é de 176 batimentos por minuto. Normalmente perdemos 1 batimento por minuto por ano na frequência cardíaca máxima, por isso que eu não consigo mais atingir meus 200 batimentos por minuto, nem que eu queira. Essa frequência cardíaca máxima nos dá noção da frequência cardíaca ideal para treino, tempo, aquela frequência cardíaca na zona alvo. Na zona alvo você deve ficar entre 50% desse valor até 85%. Por exemplo, 40 anos, a frequência cardíaca máxima é de 180, para a zona alvo seria entre 90 e 153 batimentos por minuto. Vou deixar a tabelinha aqui em cima, você pode pausar ou fazer um print da tela para se lembrar da sua frequência cardíaca alvo durante a atividade física. A frequência cardíaca alvo durante atividades físicas de intensidade moderada é cerca de 50 a 70% da frequência cardíaca máxima, enquanto a frequência durante atividade física mais vigorosa é cerca de 70 a 85% da frequência cardíaca máxima. O que eu recomendo é que se você estiver iniciando um programa de atividade física, não vá com muita sede ao pote. Comece com uma frequência cardíaca em torno de 50% do seu máximo e vá aumentando gradualmente até conseguir manter um treino em torno de 70 a 80% da frequência cardíaca máxima. Com o tempo você poderá se exercitar confortávelmente até 85% da sua frequência cardíaca máxima. Gostou do vídeo? Aprendeu mais sobre frequência cardíaca? Como medir a frequência cardíaca? Qual a frequência cardíaca normal? E qual a frequência cardíaca máxima? Espero que sim! E lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo recordista no canal, os sintomas que seu corpo dá antes de um ataque cardíaco. E meu vídeo sobre café. Café faz mal, faz bem para a sua saúde. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!